Música Oi, tudo bem? Tudo bom? Beleza? Começa agora mais um Além da Mesa E hoje, você já ouviu falar de fermentação? Você vai conhecer um pouquinho do processo de fermentação Mas da maneira mais gostosa que você possa imaginar Vamos lá? Vai vendo! Música Estamos aqui no Laboratório de Tecnologia de Alimentos Da Unifeb, Centro Universitário de Votoporanga E agora nós vamos bater um papinho com a professora Cristiane Jordão Oi, Cris, tudo bem? Oi, tudo bom, Beto? Tudo jóia? Tudo jóia? Cris, obrigado por estar recebendo a gente aqui Porque está contribuindo um pouquinho com a educação também Porque eu falei para o pessoal lá de casa que vamos aprender fermentação E é isso que você vai estar ensinando para a gente? Isso, primeiramente eu agradeço a você a oportunidade de participar E a gente vai então mostrar um pouquinho Aplicar um pouco a teoria da fermentação à prática Então vamos lá? Legal, só o pessoal de casa ficar sabendo Cristiane Jordão também é farmacêutica Isso! Ô Cris Oi Explica para a gente assim, passo a passo Como é que é o processo que você está fazendo hoje? Quais os ingredientes que você precisa e tudo mais? Olha, então esse pão, ele é um pão que a gente chama de pão rústico E a gente encontra esse pão rústico na Europa, né? Então, Portugal, França, Itália, né? Então, aqui no Brasil a gente conhece como o famoso pão italiano Pão italiano, pão tipo italiano, né? Pão tipo italiano Então, esse pão, ele é um pão de fermentação lenta Então, vai demorar 18 horas para a gente finalizar É claro que nós estamos aqui na televisão, né? Eu imagino que eu sou de casa e falo assim Nossa, será que o Gordinho vai aguentar ficar 18 horas sem comer esse pão? É claro É claro que a gente está aqui na televisão A gente vai fazer, né? Vai fazer uma magiquinha aí Para tudo acontecer mais rápido Adiantar o processo Então, basicamente, esse pão, ele leva farinha de trigo Tenho aqui 6 gramas de sal, né? Pode ser o sal que você quiser, né? O fermento Então, o fermento biológico, liofilizado, né? Que é esse fermento seco E se você precisa tratar ele antes de fazer o pão ou não? Não, esse fermento a gente vai utilizar ele dessa maneira Esse fermento, por ele ser liofilizado também Ele é muito ativo Então, aquele... o fermento... O que é fermento ativo, o pessoal de casa entender? É Então, vamos falar o que é o fermento, né? Esse fermento, ele é uma levedura Que nós chamamos Saccharomyces cerevisia É um ser vivo É um bichinho, né? É um bichinho, né? É um micro-organismo Que ao entrar em contato com a farinha O que que ele vai fazer? Ele vai transformar os açúcares da farinha em CO2, né? Que é um gás E etanol Então... Esse é o princípio de uma fermentação, né? Esse é o princípio básico de uma fermentação Então, o que que vai acontecer na massa, né? Esse CO2, ele vai fazer com que a massa cresça, né? Mas a massa, ela só consegue crescer A partir do momento que a gente tiver O que a gente chama de rede de glúten desenvolvida Então, por isso que o pão A gente vai sovar A gente ou na batedeira Ou manualmente Eu vou mostrar pra vocês a variação Tem uma técnica que a gente pode fazer na mão Na bancada E uma técnica que a gente faz na batedeira Legal E aí o que que vai acontecer? Quando você coloca, né? Fermentou um tempo Ou seja, produziu o gás Ele vai subir Vai formar uma estrutura, né? Aí, quando você assa O que que acontece? Esse gás Junto com o etanol Que foi produzido Ele evapora Então, por isso que a gente tem aquele cheirinho Parece meio de álcool mesmo Meio de cerveja Meio de cerveja Durante o processo de cozimento Então, vai cozinhar Vai assar, tal E quando a gente corta o pão Aquelas bolhas Que a gente vê Que nós chamamos de alvéolos É que São As molecas As bolinhas, né? São o CO2, né? Que foi evaporado Então, formam-se os chamados alvéolos Tá aí Entendeu? É o de fermentação pra vocês Agora vamos fazer o pão? Vamos fazer o pão Então, vamos lá Então, a gente precisa, né? De uma balança, né? Porque esse processo, ele exige, né? Uma pesagem dos componentes Então, se a gente colocar em xícaras Não é uma medida muito precisa Essa balança aqui É uma balança que a gente encontra, né? Em qualquer loja Qualquer loja Então, aqui eu já pesei, né? Mas só pra mostrar pra vocês Então, eu peso Os 400 gramas É, e aqui a gente descontou o recipiente, né? Aqui a gente já tem o peso do recipiente, tá? Vamos colocar agora o fermento Quanto de fermento que é colocado? De 3 a 5 gramas desse fermento biológico seco, tá? Então, vamos colocar aqui Já colocamos, né? A farinha Colocamos o fermento, né? E agora nós vamos pesar também a água Normalmente, Beto A gente coloca entre 60% e 70% de água Em relação ao peso Ah, em relação ao peso É, a quantidade de farinha Então, por exemplo Se eu tiver 400 gramas 400 gramas, 100% E aí 60% então Então, desse total é água Dá uns 200 Dá uns 267 gramas, mais ou menos Então, nós vamos colocar aqui Então, nós vamos colocar aqui Então, a gente vai fazer a mistura É, e essa mistura Ela vai passar por um descanso, tá? Nós vamos deixar mais ou menos uma hora Essa mistura Essa mistura descansando Tem que colocar Tem que colocar amor Tem que colocar amor Colocar amor Então, vamos colocar amor O sal a gente vai colocar no final do processo, tá? Porque se a gente coloca o sal antes O que que pode acontecer Essas redes de glúten Elas param de se distender Então, quando a gente já tem a estrutura do glúten desenvolvida É que a gente vai adicionar o sal O que que dá esse start pro glúten? O que que dá? Ele começa a ter essa autólise Essa quebra, né? São as próprias A autólise, ela acontece com as próprias enzimas Que tem aqui dentro Então, nós colocamos água A gente vai estar ativando A água, então a água ativa A água vai ativar as enzimas Aí, o que que a gente vai ter? Vai ter uma enzima Que é chamada de protease Que vai quebrar o glúten Tornar ele melhor pra se expandir E também uma outra enzima Que vai fazer com Que chama amilase Que vai fazer com que haja a degradação do amido Então, a gente vai degradando o amido Libera-se glicose E a levedura, ela gosta mais de glicose Pra fermentar Do que o amido Aí, eu já misturei tudo Não precisa sovar tanto E agora, a gente vai deixar Uns 30 minutos a uma hora Pra acontecer Em temperatura ambiente E deixa pra acontecer Esse processo aí Que a gente chama de A primeira quebra De autólise Tá Pessoal, já esperamos uma hora, né Cris? É isso? Pra ocorrer a autólise E agora você vai? E agora nós vamos sovar a massa Tá? E nós vamos utilizar, então A batedeira Uma batedeira Planetária Planetária Que tenha Uma alta pra massa Seja forte Seja forte Você tem que abrir Como se fosse uma malha E essa malha Ela vai ficar translúcida Tá? Ó, como é que fica a massa Quando ela tá pronta? Ela, você vai esticando ela Ela vai ficando transparente É isso, Cris? É? Vai ficando transparente Certo? E assim nesse ponto aqui Já tá bom, então? Já Beleza Fica a dica aí, ó Tá? E agora? Agora nós vamos adicionar O sal Né? Vamos colocar o sal Pra finalizar Né? O processo Isso Colocar a massa Que é a mão na massa Tá Vamos lá Bate mais um pouquinho Padeiro suja a mão mesmo Né? Só um pouquinho de farinha E vamos pegar a massa Mão na massa Mão na massa Mão na massa Tirar todo o excesso aqui E aí a gente vai fazer o processo De quebra do glúten Isso O processo É isso Mão na massa Estou com medo aqui Batendo na bancada Não Batendo Você tá com raiva Do seu chefe Olha uma terapia aí Você está com raiva É uma terapia Do seu marido Faz medo Então a gente vai fazendo assim E a hora que você bate Ela dá uma esticadinha Já fecha ali Ela dá uma esticada Ó Fechou 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 Tá vendo que vão surgindo bolhas E a massa Fica super lisa Então aqui De 18 horas fermentando na geladeira Então tem mais uma hora aqui fora da geladeira Uma hora fora da geladeira Isso Atualmente eu tô trabalhando numa clínica Com medicina tradicional chinesa Então a gente trabalha com várias técnicas relacionadas à medicina chinesa Então auriculoterapia Ventosa terapia Ventosa terapia? É O uso de ventosas Podemos lá conhecer? Nós vamos lá conhecer E eu vou usar você como cobaia Você vai se ver Enquanto o pão tá aqui na geladeira Nós vamos lá fazer uma auriculoterapia Ventosas E tudo mais Vamos conhecer um pouquinho do trabalho da professora Cristiane Verdão Eu vou usar você como coba da professora Cristiane Verdão